E aí Leozinho, pega leve no grave pai, pega leve, se não vão achar que é terremoto na favela Tava de 12M no pé, virgula no corpo todo, pião de áudio sem teto Essa noite eu passo rudo, e se eu trombo essas cachorras, na madruga é só vapa Leozinho no alto-falante, e nós balançando o carro Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Solta a lança pra essa chuca que ela já vem na sencada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Solta a lança pra essa chuca que ela já vem na sencada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada E aí Leozinho, pega leve no grave pai, pega leve, se não vão achar que é terremoto na favela Tava de 12M no pé, virgula no corpo todo Peão de Audi sem teto, essa noite eu passo rudo E se eu trombo essas cachorras, na madruga é só vapa Leozinho no alto-falante, e nós balançando o carro Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Solta a lança pra essa chuca que ela já vem na sencada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Solta a lança pra essa chuca que ela já vem na sencada Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada E aí Leozinho, pega leve no grave pai, pega leve, se não vão achar que é terremoto na favela Toma a pirocada, oi toma, toma a pirocada Legenda Adriana Zanotto